Parece que o coronavírus tá indo embora. Será mesmo? Neru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje era pra ser o vlog do final de semana, né? Eu trabalhando, mas... Quem me segue no Instagram sabe que eu comprei uma câmera nova, essa GoPro aqui, que inclusive é muito boa, por sinal. Mas o que acontece? Quando eu fui editar os vídeos hoje, eu deixei a qualidade no talo, ou seja, eu deixei a qualidade extrema, e aí o meu PC não tá conseguindo ler esses arquivos, né? Então eu vou ter que criar um arquivo menor pra cada vídeo que eu gravei, pra mim poder conseguir editar pra vocês, tá? Então provavelmente o vlog do trabalho vai sair na quarta-feira, beleza? Aí, pra não deixar vocês sem vídeo, o que eu pensei? Vou falar um pouco sobre o corona aqui, como que tá a situação, né? E parece que hoje temos boas notícias, né? Pelo menos o governador de Nova York deu boas notícias hoje, né? E exatamente isso que eu vou discutir com vocês. Mas antes, se você curtiu a ideia desse vídeo, já se inscreva no canal, tá? Não paga nada, é grátis. Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, e se você gostar do conteúdo, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação, beleza? Então bora pro vídeo. Então bora lá, vou ler a notícia aqui pra vocês, ó. O governador de Nova York diz que o pior acabou. Tem outros tópicos aqui no meio dessa notícia, tá? Mas vamos focar no coronavírus aqui, que é o forte aqui, né? Ele tá falando que mortes nos Estados Unidos, elas diminuíram novamente, e que um marinheiro morreu no USS Theodore Roosevelt, né? Acho que é o navio lá que atracou em Nova York. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, que lidera um estado que viu quase metade de todas as mortes do Covid-19 nos Estados Unidos, declarou segunda-feira, o pior já passou, né? O pior acabou. Se os moradores continuarem a seguir as rígidas diretrizes de comportamento, né? No início do dia, um marinheiro do USS Theodore Roosevelt morreu, mas havia razões pro otimismo. O número de mortes nos Estados Unidos pelo coronavírus caiu em dias consecutivos durante o fim de semana, dando esperança de que o momento mais difícil da pandemia possa em breve estar no espelho retrovisor do país, se a tendência continuar. Em Washington, a Casa Branca descartou como ridícula qualquer conjectura de que o presidente Donald Trump estivesse demitindo o doutor Anthony Fauci, a face médica da batalha da Casa Branca contra a pandemia. Trump continua determinado a reabrir os Estados Unidos para os negócios o mais rápido possível. Na terça-feira, ele nomeará uma força-tarefa encarregada de descobrir quando e como fazê-lo. Aí aqui tem o nome do médico aqui, né? Esse nome aí, Ogbonaya Omenka. Vou falar só Omenka, tá? Omenka, especialista em saúde pública da Faculdade de Farmácia e Ciências da Saúde da Universidade de Butler, disse ao USA Today que provavelmente seria necessária uma abordagem gradual para abrir o país. Determinar quando reabrir é uma tarefa arriscada, disse Omenka. A decisão pode sair pela culatra se for muito cedo. Segunda-feira passou um mês desde que Trump declarou uma emergência nacional. Havia menos de 2 mil casos confirmados em todo o país na época. O número de mortos no domingo nos Estados Unidos foi de 1.557, segundo dados da Universidade John Hopkins. Isso caiu de 1.877 no sábado e mais de 2 mil na segunda-feira. O número de mortos no domingo nos Estados Unidos foi de 1.557, de acordo com os dados da Universidade John Hopkins. Isso caiu de 1.877 no sábado e mais de 2 mil na sexta-feira. No mundo houve mais do que 118 mil mortes e 1.9 milhões de casos de coronavírus na segunda-feira à tarde. Depois que o estado de Nova York registrou 671 novas mortes na segunda-feira, elevando o total geral do estado para mais de 10 mil, O governador André Ocumo ofereceu otimismo como uma ressalva. O pior já passou, disse o Como na segunda-feira durante o seu briefing diário, no caso é hoje, né? Se continuarmos sendo espertos no futuro. Como indicou que a afirmação era sua crença pessoal, e acrescentou que o achatamento da nova curva de mortes poderia terminar com 2 ou 3 dias de comportamento imprudente, né? Ou seja, se as pessoas achassem que acabou o bagulho e começasse a sair normal, aí ia ferrar tudo. Para evitar isso, o Como pediu os residentes que seguissem as restrições de permanência em casa e continuassem a tomar precauções. Isso ocorre um dia depois de Como assinar uma ordem executiva, que instruía os empregadores a fornecer gratuitamente aos trabalhadores essenciais roupas ou máscaras cirúrgicas, quando os funcionários estavam interagindo com o público. Realmente estava acontecendo algumas coisas assim, né? Por exemplo, quando eu fui no mercado, um dos mercados que eu fui, eu estava sem luva, né? E eles me deram luva lá na entrada do mercado, cara. E se eu tivesse sem máscara, provavelmente eles teriam me dado também a máscara do jeito que estava lá, né? Eu vi algumas pessoas que eles deram máscara também, né? Então, as pessoas estão bem precavidas, pelo menos aqui na região de Newark, aqui, né? Mas o caso que está sendo falado aqui na notícia é que seria muito bom se os empregadores fornecessem as máscaras e as luvas para os seus funcionários, né? Que, no caso, estão lidando com o público. Outra coisa que eu quase esqueci de falar é que aqui em New Jersey, pelo menos aqui em New Jersey, eu acho que em Nova York também, quando você for entrar em algum estabelecimento comercial, você tem que estar usando máscara, tá? É obrigatório agora, tá? Tanto que eu estava trabalhando no final de semana no McDonald's e a galera não deixou um cara entrar lá porque ele estava sem máscara, né? E eu vi também avisos na maioria dos restaurantes que era mandatório, né? Era obrigatório você estar de máscara ao entrar no estabelecimento. Então, com todo esse cuidado que está tendo aí, não é possível que as pessoas continuem se infectando, né? Se continuar o bagulho, eu vou suspeitar que tem alguém que está espirrando o coronavírus por aí, velho. Não é possível, mano. As 671 novas mortes são as mais baixas que Nova York registrou em vários dias. Como disse que era basicamente um plano em nível horrível de dor, luto e tristeza. A segunda notícia aí, galera, o governador de Nova York está bem otimista quanto o Covid, né? Porque as mortes baixaram esses dias, né? Isso é muito bom. A gente espera que continue baixando porque eu não aguento mais ficar em casa. Então, vamos torcer para as pessoas continuarem seguindo aí essa palhaçada de ficar em casa, né? Para ver se diminui essas infecções, velho. E Nova York, como vocês sabem, é o pico da doença. É onde tem mais pessoas infectadas em todos os Estados Unidos, né? Quando eu estava trabalhando no final de semana, agora eu notei que alguns comércios começaram a reabrir. Principalmente lavar rápido, né? Antes, lavar rápido estava tudo fechado e eu pude ver que alguns já estavam abertos. Mas fazendo só a limpeza externa do carro, né? As pessoas estavam usando aqueles aspiradores automáticos para fazer a limpeza interna, né? Mas já é um bom sinal já, né? De que as coisas podem já estar caminhando para a normalidade, né? Oremos. Mas é isso. Um videozinho rápido para não deixar vocês sem conteúdo, tá? Se gostou, deixa o seu like. Coloca aí nos comentários o que você acha. Quando que você acha que vai realmente reabrir tudo, né? Quando o país vai reabrir. E aí no Brasil, como que está a situação aí? Coloca nos comentários o que eu quero saber, beleza? Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. É de graça, tá? Lembra de ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos conteúdos. E deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.